O Pique é esse, pra de um paredão, mascaro, valiga, novo gravações, 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 o Pique é de bandido, o Pique é de bandido, os criadas favelinhas, tudo porta, que é o divo das homens, o moral de camassa em Bahia, os criado é envolvido, ela não aguenta Vai, 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 vai Vai, 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 vai Toma a botadinha, botadinha do seu coto Toma a botadinha, a botadinha do seu coto Toma a botadinha, a botadinha do seu coto Toma a botadinha, vai, vai, vai Toma a botadinha, a botadinha do seu coto Toma a botadinha, a botadinha do seu coto Toma a botadinha, a botadinha do seu coto São Linho, São Linho, vai, vai, vai Fazer de X-Train, ela fica orizada Brotei no bailão, ela balançando a raba Ponta Bé, atualizações Chacoalha a raba, balança a raba De X-Train é mais caro, tá ligado? Brotei no bailão, trajado de lalá Se tudo ignorante, ela vem e rala Brotei no bailão, trajado de lalá Se tudo ignorante, ela vem e rala Rala, rala, rala Rala essa xereca na quadrada Rala, rala, rala Rala, rala, rala Rala, rala, rala Rala essa xereca na quadrada Rala, rala, rala E soninho, soninho, soninho Salvinha sapadinha pode passar uma visão Sarra na toque no pico do mal Sarra na toque no pico do mal Solhe os olhos, vai, vai Corte a merigosa do jeito que tu pode O pico é de bandido, se joga numa loca Corte a merigosa do jeito que tu pode O pico é de bandido, se joga numa loca Pico é de bandido, se joga numa loca O pico é de bandido, se joga numa loca O pico é de bandido, se joga numa loca O pico é de bandido, se joga na toque no pico é de bandido, se joga numa loca